Na agricultura se passa por muitos momentos bons, momentos felizes, mas também momentos de angústias, aflições e de tristeza. A lida do agricultor, o dia a dia, é a céu aberto e contra a natureza não se pode fazer muita coisa. Início de setembro de 2023, muita chuva, alagamento em várias cidades do Rio Grande do Sul, causando destruição e prejuízo aos agricultores. No Vida Rural de hoje, vamos mostrar um pouco das consequências dessas cheias aqui em Vila Mariante, Venão Soares, Rio Grande do Sul. Setembro de 2023. Ficará marcado na vida de muitas pessoas. Uma das maiores tragédias naturais do estado do Rio Grande do Sul, causando preocupações, sofrimento e prejuízos. Muitos produtores rurais do Vale do Taquari sofreram inúmeros prejuízos na agricultura, pecuária e turismo. Muitos perderam tudo o que tinham. A água levou embora. Décadas de trabalho. Investimentos. Sonhos. Muitos perderam o rumo, pois nem casa eles têm para voltar. Há o exemplo dos vídeos que circularam nas redes sociais. O prejuízo é grande aqui no nosso estado, em diversas culturas. Não só no tabaco, mas também milho, trigo e outras culturas cultivadas pelos nossos agricultores. Como a gente vê aqui ao fundo, o tabaco que já estava bem desenvolvido, agora se perdeu. E esse é o cenário que a gente encontra aqui em Vila Mariante. Muito triste. Vemos essa silagem que foi espalhada pela água e agora não pode mais ser consumida pelos animais. Ainda longe do pessoal se recuperar tanto na cidade como no interior, o tempo no Rio Grande do Sul começa com instabilidade, trazendo novas incertezas aos moradores. Muitos não acreditavam, mas contra a força da natureza não se pode fazer muita coisa. E agora que a água abaixou, é hora de ver o que sobrou das áreas atingidas e reestabelecer a cultura. É hora de levantar a cabeça, de recomeçar. Dias que ficarão na história, mas a solidariedade do povo está colocando um novo rumo à população atingida. Música